Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora, galera meu canal do zap está na descrição do vídeo, comentário fixado, é canal de notificação, beleza, pessoal quer concorrer a 400 robrux aí todo mês galera, é isso que você tá virando membro aí, apoiando o canal aí com 1,99 galera, você virando membro aí você já vai estar participando aí, beleza, quando nós atingir as metas aqui, valeu galera, 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 pra pegar esse domus, é nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando, galera, quem puder deixar o like eu agradeço demais, beleza, galera, aqui é o seguinte, é giros, beleza, o domus tá ali, e você vai clicar aqui, a cada minuto você ganha um giro e você vai rodar aí, se cair no domus, você vai tá ganhando o domus aí totalmente grátis, na faixa galera, sem pagar nada, beleza, então é isso, e aqui do lado mostra as cópias, tem 47 cópias aqui do item, valeu galera, galera, então é isso, todos os links desses são do vídeo aí, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!